Fala, galera! Estamos dando continuidade aí ao nosso estudo no direito administrativo de servidores, agentes públicos, perfeito? Na aula passada, nós paramos aqui, ó, nesse slide aqui, perfeito? Olha só, continuando com vocês. Atenção, somente os servidores titulares de cargos de provimento efetivo e nomeados em virtude de concurso público podem adquirir estabilidade. A gente massificou isso daí na última aula, galera. Não tem por que a gente ficar embromando em cima disso, tá bom? Ó, a partir da emenda constitucional 19 de 98, passou a ser condição para aquisição da estabilidade a aprovação de servidor em uma avaliação especial de desempenho, que eu te expliquei, show de bola, feita por comissão instituída por esse fim. É 41, parágrafo 4º, tá, gente? Conserta aí no seu material, tá bom? O STF, ele já teve oportunidade de decidir que é pressuposto dessa avaliação especial o desempenho efetivo exercício do cargo, não se computando períodos de afastamento, conforme eu também já expliquei para vocês, dei o exemplo da licença para acompanhar cônjuge, tá? Vamos lá. A partir do acréscimo lá desse parágrafo 4º, no artigo 41, nós podemos afirmar que não existe mais no Brasil a possibilidade de aquisição da estabilidade, pelo mero decurso de prazo, como anteriormente era regra. Galera, existe aquilo que eu até comentei na aula passada, tá? A regra é eu ter uma avaliação especial. Mas é óbvio que nem toda a administração pública, a gente sabe como funciona isso, está preparada para isso e acaba não tendo. Eu mesmo não tive essa avaliação e eu sou servidor público, tá? Estamos juntos? Perfeito? Então requisitos, de acordo com a emenda constitucional de 98, para poder adquirir a estabilidade, quais seriam? Concurso público, cargo público de provimento específico, três anos de efetivo exercício, tá? Ter também a aprovação em avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para esse fim. É aqui que mora o grande preocupação minha com vocês, porque o examinador, ele coloca direto que é avaliação periódica de desempenho. E não é, é avaliação especial de desempenho, tá? Estamos juntos? Não dá mole com relação a isso daí, tá bom? Outra coisa, a respeito dessa perda de cargo, trazido lá pela emenda constitucional de 19 de 98, passam a ser as quatro hipóteses de rompimento não voluntário do vínculo funcional do servidor já estável. Quais são? Sentença judicial transitada em julgado, ou seja, se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado, determinando que seja rompido o vínculo do servidor, será rompido. Duas, processo administrativo com ampla defesa, tá? O que eu quero que você preste atenção aqui? Esse processo administrativo com ampla defesa, eu tenho aqui tanto um processo administrativo tão somente feito lá na avaliação especial, que eu já expliquei para vocês, que ele só vai analisar se o servidor tem condições ou não de ficar naquele cargo, ou então eu vou ter o quê? Um processo administrativo disciplinar, tá bom? Que é o famoso PAD, tá? P-A-D, PAD, por quê? Aqui o servidor ele cometeu alguma falta, alguma infração funcional, e aí ele responde, tá bom? Lembrando que PAD é para aplicar penalidades, punições. Lembre-se lá da aula de poderes, quando eu falei poder disciplinar, é a aplicação de penalidades de sanções, tá? Três, insuficiência de desempenho, verificando mediante avaliação periódica na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Galera, é o artigo 41, inciso 3º isso daqui, parágrafo 1º, inciso 3º. Essa insuficiência de desempenho, ela é avaliada em avaliação periódica, então analisa comigo, para perder o cargo, avaliação periódica. Para ter o cargo e avaliação especial, para ter a estabilidade. Não confundam. Galera, isso daí é modificado na hora da prova e geral erra essa parada aí, tá bom? Vamos lá, esses três aqui, e eu ainda tenho o quê? O excesso de limite de despesa com o pessoal. O que seria isso? É quando a administração pública, ela tem mais gente para pagar, do que dinheiro para pagar, perfeito? Toda vez que eu trabalhava esse tópico em sala de aula, eu falava, olha, o dia que isso acontecer, a sua preocupação vai ser outra. Porque vai estar um caos. E realmente, algumas administrações públicas espalhadas aí pelo Brasil afora, alguns municípios, ou até mesmo alguns estados, a gente vê aí que eles estão em calamidade financeira. E aí, realmente, isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Ou seja, ele tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar, tá bom? Aqui, a dispensa por excesso de despesa do pessoal pode ser feita indiscriminadamente? A resposta, ela é bem notória, clara e sonora. Não, tá bom? Como vai ser feita essa dispensa? Olha o que eu te escrevi aqui para vocês. Somente se as medidas de redução de pelo menos 20%, acompanha comigo, porque o próprio artigo lá, 169, parágrafo 4, ele traz isso. Primeira coisa, redução de pelo menos 20% das despesas com carga em comissão. Então, vamos lá. Não tem dinheiro para pagar a galera. Eu tenho excesso de limite de despesa. Já posso mandar servidor público e estava embora? Não. Primeira coisa, eu tenho que reduzir ao menos 20% dos cargos em comissão. E das funções de confiança. Beleza. Geraldo ainda não resolveu o meu problema. Vou até botar aqui, um. Geraldo, não resolveu o meu problema. Eu ainda não tenho como pagar todo mundo. Show de bola. Eu vou exonerar os servidores não estáveis. Dois. Beleza? Eu exonerei os servidores não estáveis. Dois. Caraca, Geraldo, olha só. Eu exonerei os servidores que não eram estáveis. Eu reduzi ao menos 20% dos cargos em comissão e ainda não está tendo dinheiro para pagar a galera. Show de bola. Aí, se não forem suficientes, o que acontece? Olha lá. Para assegurar as despesas do limite fixado em lei complementar, poderá, então, o servidor estável perder o cargo. Desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão, a unidade administrativa e o objeto da redução de pessoal. Então, o servidor estável, você bota aqui, olha, três. Então, vamos lá, galera. Excesso de limite de despesa com o pessoal. O que você tem que guardar na sua cabecinha? Do lado aí, olha, do seu material. Você faz uma chavezinha aqui e bota, olha, um, 20% do cargo em comissão. Dois. Não estável. Três. Estável. Beleza, galera? Estamos juntos? Não pode confundir. Isso daqui está didatizado para vocês, mas é o texto do artigo que fala isso. Os próprios incisos, eles vão trabalhando. Tá bom? Primeiro, ele até fala que cessa o repasse de verbas e tal, tal, tal. Mas o que importa para a aula de hoje é exatamente isso daqui. Tá? Não vamos dar mole com relação a isso daí. Por favor. Tá bom? Conto aí com a atenção de vocês. Tá? Fez aí, fizeram as anotações. Eu vou prosseguir. Vamos adiante. Vamos lá. Nesse caso, conceder-se-á aos servidores onerado uma indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. E torna-se-á aos servidores onerado. E torna-se obrigatória a extinção do cargo por ano de serviço. Ele tem 10 anos de serviço. Aí, ele recebe uma indenização no valor de 10 vezes a remuneração mensal dele. Ok? Perfeito? E fica vedada a criação de outros cargos iguais ou semelhantes, com atribuições semelhantes. Tá? Estamos juntos? O estágio probatório e a estabilidade são institutos jurídicos distintos. A estabilidade é um direito constitucional para quem possui cargo público efetivo. E será adquirido após três anos de efetivo exercício, logo depois dele ser aprovado em avaliação especial, que você já sabe. Já fizemos isso na aula passada. A aprovação em estágio probatório é um dos requisitos para a aquisição da estabilidade. Não se confundindo os institutos. Então, eu não vou confundir uma coisa com a outra. Porque na hora da prova, o examinador brinca com as palavras, ele tira uma coisa daqui, outra dali. E você acaba confundindo. A gente não pode dar esse mole na hora da prova. Tá bom? Lá no estágio probatório são realizadas avaliações para avaliar o servidor, se ele se adaptou ao serviço público ou não. Cuidado que eu posso ter periodicidade dentro da avaliação especial. Pode. Por exemplo, certa vez, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava ministrando aula a respeito da legislação específica para o concurso de agente penitenciário do Rio de Janeiro. E a legislação específica de agente penitenciário do Rio de Janeiro, ele diz que a cada três meses ele será avaliado. Então, eu tenho periodicidade dentro da avaliação especial? Tenho, que não a transforma em uma avaliação periódica. Tá bom? Cuidado. Eu sempre falo isso para vocês. No direito, existem palavras que elas se referem a institutos. Beleza? Então, às vezes, a gente usa aquelas palavras tão somente por ser palavra, mas eu não posso confundir com o instituto que ela representa. Me fez entendido? Por exemplo, avaliação periódica é um instituto. Ter periodicidade ou avaliar de forma periódica dentro da avaliação especial, eu só utilizei a palavra avaliação e a palavra periódica. Entendeu? O que não quer dizer que seja o instituto avaliação periódica. Tá? Vamos lá. O STJ, mandato de segurança 15, 15, 23, ele sedimentou o entendimento de que o período de estágio probatório deve ser o mesmo da estabilidade, ou seja, três anos. Por que o tio está falando isso? Por que tanto a 8.112 e 90% dos estatutos de Brasil afora, eles não foram atualizados ainda. Por quê? A gente tem a pirâmide de Kelsen, no topo dela está a Constituição Federal. Eu tive a alteração na Constituição Federal, alterando que a estabilidade iria ser com três anos de efetivo exercício. Só que os estatutos simplesmente não foram atualizados. Então 90% dos estatutos, tirando aqueles que foram editados depois dessa emenda constitucional, eles dizem que a estabilidade vai vir com dois anos de efetivo exercício. E aí começou a gerar muita intriga, porque até dois anos, beleza. O cara está dentro do estágio probatório dele. E aí o estatuto do Estado dizia que depois ele teria estabilidade, mas aí a Constituição falava o seguinte, que a avaliação especial só seria feita com três anos. Seria com três anos de efetivo exercício e estabilidade adquirida, após a avaliação. E aí o servidor entre o segundo e o terceiro ano ficava naquele limbo. Aí de tanto a gente ter decisões judiciais a respeito, foi pacificado esse entendimento, que eu faço a aplicabilidade da Constituição Federal. Por isso que quando a gente está dando aula específica para um concurso em si, eu deixo sempre bem claro que ele pode perguntar de acordo com o estatuto daquele Estado? Pode, ou o Estatuto Federal? Pode, mas dificilmente o examinador vai fazer esse tipo de pergunta, até porque ela vai ser passível de anulação. Porque na dúvida, ou melhor dizendo, no conflito eu aplico o que está na Constituição Federal. Tá bom? Vamos lá, galera. Se o servidor for reprovado no estágio probatório, aqui está experimental, porque alguns estados chamam de estágio experimental. Mas eu botei aqui a título de curiosidade para vocês, mas tomem muito cuidado com isso, tá bom? Porque em alguns estados isso daí é um instituto totalmente diferente do estágio probatório, então não vamos dar mole com relação a isso. Caberá exoneração de ofício desde que é assegurado o interessado o direito à defesa consoante o entendimento consagrado pelo STF. Galera, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Quando ele é reprovado na avaliação especial, no estágio probatório, ele é exonerado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você sempre grave isso. Olha só. A demissão... A demissão, ela é diferente da exoneração. A demissão, ela vai ser o quê, gente? Uma penalidade. Ela é oriunda do poder disciplinar do Estado. E obrigatoriamente eu tenho o quê? Um processo administrativo disciplinar. Porque houve o quê? Uma infração administrativa, disciplinar, enfim. Tá bom? Ambos os casos rompem o vínculo com a administração. Agora, a exoneração, primeira coisa, ela não é punição. Porque a gente vê direto na televisão, ah, porque o servidor foi exonerado. Mas, na verdade, foi demitido. Eles utilizam indiscriminadamente algumas terminologias e sem saber. Entendeu? Então, eu fico até triste com isso, como professor. Porque os alunos acabam acostumando com o errado. Exoneração, ela não é punição. É uma mera regularização administrativa. Tá? Essa exoneração, ela pode ser a pedido. Tanto é que ninguém pede demissão da administração pública. A pessoa pede o quê? Exoneração. Ou então, ela pode ser o quê? Ex-ofício. Ex-ofício eu tenho, no caso, do que, gente? Do cargo em comissão. Beleza? E eu também tenho, do quê? Do cargo efetivo. Após. Reprovação. No estágio probatório. O fato de eu ter uma exoneração ex-ofício, não quer dizer que eu não venha assegurar o que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, tá? Que é o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Então, olha só, isso é penalidade, isso não é. Geraldo, cara, fala na minha língua, Geraldo. Eu não sou formado em Direito, ou então eu me formei há muito tempo, ou então eu não gostava disso na faculdade. Galera, pensa. Olha só. Sou casado. Eu chego para a minha esposa e falo assim, olha, simplesmente, ó, não quero mais. Estou me separando de você. Acabou. Por que você não quer? Porque eu não quero mais. Houve algum problema? Não, eu não quero mais. Guardou essa ideia? Agora vamos lá. Segunda hipótese. Minha esposa chega em casa e me pega com uma outra mulher. Ela vai lá e fala, ó, não quero mais. Acabou. Você percebe que no primeiro exemplo, não houve nenhuma infração, simplesmente rompeu-se o vínculo. Beleza? Na primeira ideia, quando eu falo que não quero mais, daqui a um ano eu posso voltar com ela? Posso? Seis meses? Posso. Ou seja, essa exoneração aqui, nesse caso, representa a exoneração, porque não teve caráter punitivo. Não é penalidade. Agora, no segundo ato, que ela me pegou traindo ela, aí ela rompeu o vínculo, mas rompeu de forma punitiva. Punitiva. Foi penalidade. Vai ficar na minha ficha funcional aquilo ali, ó. Vai ficar anotado lá isso ali. Perfeito, galera? Show de bola? E dependendo da demissão, a gente sabe que ela tem outras implicações, mas isso daí é estudo de estatuto mais particularizados. Tá? Então, a demissão é penalidade. Tem que ter PAD. A exoneração não é penalidade. Beleza? Estamos juntos? Lembrando que aqui, ó, a exoneração ex-ofício de carga em comissão é livre nomeação, livre exoneração é ad nutum. Ela não tem nem que fazer, ela não é nem obrigada a fazer a motivação. Agora, do cargo efetivo, a gente já sabe que eu tenho a exoneração. Porque ele pediu, ou então porque ele foi reprovado em avaliação especial de desempenho, lá dentro do estágio probatório, ou então avaliação periódica de desempenho. Lembrando que eu tenho que assegurar o contraditório e ampla defesa, que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ele diz lá o seguinte, os litigantes de processo administrativo e judicial e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Entendeu? Por isso que tem que salvaguardar o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Deixa eu só fazer um outro comentário. O fato de eu ter um empregado público e o empregado público não possuir estabilidade, não quer dizer que ele possa estar sujeito a despedidas arbitrárias. Vai embora, pronto, acabou. Servidor da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Correios, da Petrobras, estou te mandando embora. Negativo. Ainda assim, eu tenho que ter um processo administrativo para que ele possa amplamente se defender e contraditar. Perfeito? Estamos juntos? Vou apagar o quadro aqui para a gente continuar. Tá bom? Vocês estão percebendo que esse tópico, servidores, agente público, dependendo de como vem no seu edital, a gente está fazendo bastante mapinhas mentais no quadro. Por quê? Porque eu estou simplesmente didatizando o que a própria Constituição Federal traz para a gente. Entendeu? O próprio entendimento do STF, do STJ. Então, eu procuro dar o máximo de didática possível. Por quê? Porque você tendo isso daqui bem sedimentado, você pode se preocupar em estudar outros tópicos mais, vamos dizer assim, mais assintosos, que possuem mais promiscuidade por parte do examinador público, do examinador do concurso público. que ele pode ter, jogar algumas artimanhas, beleza? E com isso daqui bem entendido, se você entendeu bacana, organização do Estado, princípios, poderes, atos administrativos e agentes públicos, tudo fica mais fácil. Tá bom? Vamos lá, Conti. Olha só. Formas de provimento do cargo público. Galera, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá bom? A gente sabe, mais uma vez eu digo, pelos estatutos aí afora, pelo Brasil, nós temos algumas nomenclaturas diferentes, mas 90%, eu falo isso com toda a certeza, porque eu dou aula desses estatutos. Mais do que 90%, eles são exatamente o que diz a lei... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês, para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual, que estava há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo. E nós fizemos aí, preparamos, elaboramos um supercurso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100%, ponto a ponto digital, dois cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistir esse restante, a restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso supercurso online. Aqui no Lá Concursos, nós temos o melhor curso benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, prestem atenção, olha só, curso completasso, ponto a ponto digital para oficial administrativo, por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista, 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui!